MÚSICA Ao deserto da vida, a mão do Senhor me levou Muitas coisas que eu não conhecia, Jesus me mostrou Tantas almas com sede e fome, de ouvir a palavra de Deus Multidões caminhando sem rumo e sem direção Bem no meio de um vale de ossos, Deus me colocou Perguntou-me, servo meu, poderão esses ossos reviver? E eu humildemente falei, tu bem sabes de tudo, Senhor Foi então que a voz poderosa de Deus me ordenou Profetiza, varão, profetiza Você tem a unção e o poder Profetiza, varão, profetiza E esses ossos irão reviver Profetiza a quem tiver sede Que da rocha vai água chorar Profetiza a quem tiver fome Que Deus vai enviar uma dor O deserto é uma grande escola pra se aprender Ser humilde e sempre esperar na palavra de Deus Quem passar no deserto verá As proezas que faz Jeová Quando não tem saída Ele abre caminho no mar Ao chegar ao final do deserto Eu cruzei o Jordão E saí revestido de fé De poder e unção Estou pronto pra profetizar Tudo que o Senhor ordenar E a palavra que Deus me mandar Hoje eu vou falar Profetiza, varão, profetiza E as portas dos céus vão se abrir Profetiza, varão, profetiza Que as bênçãos começam a fluir Profetiza, varão, profetiza E o milagre vai acontecer Profetiza, varão, profetiza Essa igreja tem muito poder Profetiza, varão, profetiza E as portas dos céus vão se abrir Profetiza, varão, profetiza E as portas dos céus vão se abrir Que as bênçãos começam a fluir Profetiza, varão, profetiza E o milagre vai acontecer Profetiza, varão, profetiza Profetiza, varão, profetiza Essa igreja tem muito poder Amém